No Salão de Beleza, a rotina mudou com a pandemia. Além da queda no movimento, novas medidas de higiene foram implementadas para seguir o protocolo de funcionamento exigido. O cuidado com a Covid-19 está por toda parte. Hoje a gente trabalha só com 30% da nossa capacidade de operação. A gente está trabalhando com todos os espaçamentos necessários entre cadeiras, a cada 2 metros tem o espaçamento das cadeiras. Está sendo feito diariamente, antes do expediente e na troca de cada cliente, a higienização do espaço e dos materiais de trabalho. Todos os profissionais estão trabalhando com uso de EPI e nós não estamos ainda executando serviços que sejam necessários à remoção do EPI do cliente. Além da limpeza redobrada do ambiente, todo o material utilizado é esterilizado, com mais frequência ainda. Depois de cada cliente atendido, a higienização recomeça. Como, por exemplo, escovas de cabelos, alicates, pinças de sobrancelha, todo esse material higienizado está realizado. Os clientes, claro, aprovam as medidas. Proteção para quem atende e é atendido. Todos com máscaras. Além de todo esse cuidado redobrado com os produtos, o espaço aqui no salão também foi todo repaginado com essa nova regra imposta pelo novo coronavírus. Aqui a parte de lavatório, se você observar, tem um xizinho marcando o local onde o cliente vai sentar, pula uma cadeira e o cliente senta na outra para obedecer o distanciamento. Essa parte aqui da recepção também segue a mesma regra. Tem um xizinho marcando o local onde o cliente vai chegar, sentar e aguardar. Ou seja, virou regra aqui no salão, tanto para clientes como para funcionários, esse cuidado e atenção redobrada com o perigo do novo coronavírus. Mudança de rotina também nos restaurantes e pequenos comércios de alimentação. Nesse tem regras de distanciamento para os clientes nas mesas. Os bonequinhos ocupam as cadeiras onde os clientes não podem sentar para ficarem distantes. Desde a entrada a gente faz medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel. A gente tem higienização dos pés também, dos sapatos, com os tapetes mesmo que tem produtos. Do lado de fora, um túnel de desinfecção para os carros também entra no conjunto de ações de combate à Covid-19. Todos os cuidados necessários para evitar o risco de contaminação é a nova realidade do cenário com a pandemia. Se proteger é a regra número um. Os clientes estão mesmo interagindo e gostando das medidas que a gente já está tomando. Proteção para todo mundo, né? Proteção para todo mundo, com certeza. Tanto para o colaborador como para o cliente. Proteção para todo mundo, com certeza. Tanto para o cliente.